E aí camaradas, bem-vindos a mais um episódio! Então, já faz um tempo que eu já tinha falado sobre a ilha de Malta e sua língua nativa. E como se trata de uma micro-nação, ou seja, uma nação de pequenas proporções, eu também tinha prometido a vocês que eu farei um vídeo no qual eu darei a maior atenção a determinados países. Países pequenos, diminutos, são pequenos territórios que conseguiram sua independência já faz pouco tempo, ou ainda são dependentes das nações colonizadoras opressoras, ou que também tem a sua língua local, tem a sua própria cultura, seu próprio estilo de vida e também seu próprio turismo. E como prometido, aqui estou eu novamente, só que não em carne e osso, falando das micro-nações. Países que são pequenas ilhas, ou arquipélagos, ou regiões independentes, ou semi-independentes, espalhados por esse mundão de meu Deus. Países que não são tão conhecidos por todo mundo, ou poucas pessoas conhecem. São países esquecidos, ou pelo menos só para a ONU que não são. Então, ritual padrão de sempre. E roda a vinheta! Vamos começar falando sobre esse camarada aqui, que está localizado no Mar do Caribe. Ele se chama São Cristóvão em Neves. Essa pequena nação é formada por duas pequenas ilhas, que são separadas por um canal de 3 mil metros, estando próximo a Porto Rico e Antigua e Barbuda. São Cristóvão em Neves é também o menor estado soberano da América, tanto em extensão territorial, quanto em número de habitantes. Eles são 54.821 pessoas. Seu sistema de governo é a monarquia parlamentarista. Esse que pergunte sim, São Cristóvão em Neves é sim parte da Commonwealth, assim como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Sua capital é Bazeterre, e sua língua oficial é o inglês. Esse país foi descoberto por Cristóvão Colombo depois que ele descobriu as Américas. Ele chegou à ilha que era habitada pelos nativos Caraibas. Só que, no entanto, foram os britânicos que no século XVII, especificamente no ano de 1623, iniciaram processos de colonização, promovendo assim o extermínio da população nativa, introduzindo o cultivo de cana-de-açúcar com a utilização de mão de obra escrava africana. E por diversas vezes, a nação passou pelas mãos dos franceses e depois dos britânicos definitivamente. Até que, finalmente, em 67, São Cristóvão e Neves, em Anguila, torna-se um estado associado ao Reino Unido. Em 80, Anguila se separa-se do resto das ilhas, tornando-se independente em 1983. O país apresenta relevo montanhoso em Belo Litoral. São Cristóvão, a ilha mais extensa, abriga 80% da população e a maioria descende de escravos africanos. Movimentos separatistas em Neves defendem a autonomia política da ilha, propondo a separação de São Cristóvão. As belas praias de areia fina e águas azuladas atraem milhares de turistas por ano, fazendo com que essa seja a principal fonte de renda do país. Mas peraí, você não falou que esses países são esquecidos pela população? Calma, pequeno gafanhoto. São esquecidos sim, porém são poucos turistas que o conhecem, que conhecem sua beleza. Entendeu agora, amigão? Pois é, agora fica pianinho o que eu tô falando, beleza? O setor financeiro também exerce grande importância na economia da nação. Senhoras e senhores, essas são Cristóvão e Neves, mas que infelizmente ainda tem pena de morte para... É, sabe quem, né? Nosso próximo colocado é Newry. Com sua capital sendo Alof, trata-se de uma ilha localizada na Oceania. 2,4 mil quilômetros ao nordeste da Nova Zelândia e a leste de Toga e ao sul de Samoa e ao oeste das ilhas Cook. Os marinheiros desses países foram os primeiros a povoarem a ilha. Porém, foi um britânico que a avistou pela primeira vez. Esse era o capitão James Cook. Só que esse mesmo não pôde visitar e desembarcar nela porque a população do local não deixou de jeito nenhum. Falou, vai embora daqui, seu britânico corno! Ninguém quer tomar chá aqui não, seu idiota! Em resposta a tal afronta, Cook carinhosamente nomeou a de Ilha Selvagem. Durante o século XIX, vários e vários missionários cristãos vindo de Londres converteram a maioria da população de Newry. Depois de muitos pedidos recusados pela Rainha Vitória, somente no ano de 1900 que o Rei Fatak conseguiu transformar Newry num protetorado britânico. E no ano seguinte foi anexado à Nova Zelândia. Newry ganhou autonomia há 73 anos depois, como o estado associado à Nova Zelândia, que controla os assuntos militares e as relações exteriores da ilha. E sua língua oficial é o inglês e o newyano, um idioma falado por 1.600 pessoas no país, 97,4% dos habitantes da ilha. Newry é uma das maiores ilhas de coral do mundo. O terreno da ilha tem dois níveis notáveis. É um ótimo lugar pra você passar suas férias se você tiver dinheiro pra ir, né? Agora, se você tiver dinheiro pra ir, já é outra história, né, amigão? E uma característica não notável são as várias cavernas de calcário localizadas perto da costa. Continuando, na Oceania nós temos Nauru. Não vai conseguir fundir com Nara, não. É Nauru. Localizada próximo às ilhas Marshall, Kiribati e da Federação dos Estados da Micronésia. E também do nosso próximo colocado. Conhecida como República de Nauru, com sua capital sendo Yarem, ela foi inicialmente habitada por Micronésios e Polinésios, há pelo menos 3 mil anos. E por lá havia tradicionalmente 12 tribos, que são representadas pela estrela de 12 pontas na bandeira da nação. Diferente dos anteriores, ela não foi de domínio britânico, pelo menos não de início. Mas, assim como Newey, seu primeiro visitante europeu foi um marinheiro britânico. Esse era John Fearn, que a nomeou de Ilha Agradável. Mas por que será esse nome? Mas seus colonos foram os alemães, sendo anexada ao Império Alemão no ano de 1888. E 12 anos depois, é descoberto o fosfato na ilha. E a extração começa 6 anos depois por uma empresa anglo-alemã. Ela acaba sendo tomada pela Austrália durante a Primeira Guerra Mundial. E posteriormente, passaria a ser administrada pela mesma. Porém, na Segunda Guerra Mundial, os japoneses a invadem. E assim, Newey se torna um protetorado dos japoneses. Logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial e com a expulsão desses mesmos, Nauru se tornou um protetorado das Nações Unidas em 1947. Obtendo sua tão desejada independência 21 anos depois. A ilha é membro da Commonwealth desde sua independência das Nações Unidas desde 1999. Nauru tem sua extensão territorial de apenas 21 km². É o terceiro menor país do mundo, perdendo apenas para Mônaco e Vaticano. A nação também é uma das menos populosas, com cerca de 9,9 mil habitantes. E Harém, a capital, é habitada por pelo menos 650 pessoas. O país passou por maus bocados. Como já falei, Nauru tinha muito fosfato. Sua economia foi por anos à base disso. E ainda seria se as reservas de fosfato não tivessem se tornado escassas depois de devastar 80% do território. Deixando um terreno estéreo de pináculos de caliza, de até 15 metros de altitude. A mineração também teve um impacto sobre a vida marinha. Que veio a reduzir em até 40% das espécies. Até que no ano 2000, as reservas se esgotaram de vez. E ela passa a depender economicamente da Austrália. Concordando no ano seguinte em receber os asilados políticos recusados pela mesma. Os bancos offshore de Nauru foram fechados depois que os Estados Unidos alegarem lavagem de dinheiro. Nossa, muito obrigado tio Sam. Muito obrigado mesmo tio Sam. E pra fechar a nossa turma da Oceania, nós temos Tuvalu. É o nome oficial de um estado independente formado por 4 recifes de coral e 5 atóis localizados no sul do Oceano Pacífico. E com cerca de 10.500 habitantes, é uma área de 26 km². Sua capital é Funafute, localizada num atol de mesmo nome. E abriga metade da população do país. As duas línguas oficiais de Tuvalu são o inglês e o tuvaluano. E a moeda local é o dólar do país. E seus primeiros habitantes vieram no século XIV diretamente da Samoa. A história conhecida de Tuvalu teve início no século XIV, quando os tamuanos e tongaleses migraram para as ilhas. Entre os primeiros navegadores europeus a visitarem por lá, está o espanhol Álvaro Medanha de Neira, no final do século XVI. E por volta de 1819, o capitão Edward Ellis visita o arquipélago e batiza Funafute com o seu nome, o qual mais tarde iria se referir a todo o território. E durante o século XIX, ocorre a frequente prática de Black Burning, o sequestro de navios para trabalharem em Fiji e Queensland, Austrália, assim como a atuação de negociantes de escravos peruanos. De 1892 a 1976, as Ilhas Ellis são administradas pelos britânicos, em conjunto com o Kiribati ou Ilhas Gilbert, formando a colônia das Ilhas Gilbert e Ellis. Em 74, as diferenças étnicas no interior da colônia britânica fazem com que os polinésios das Ellis votem pela separação. No ano seguinte, as Ilhas Ellis se tornam-se a colônia britânica de Tuvalu. O país atualmente é o foco de preocupação de inúmeros ambientalistas, que acreditam que um eventual aumento no nível do mar causado pelo fenômeno do aquecimento global possa atingir as ilhas em cheio, deixando-as completamente debaixo d'água. A própria Constituição de Lusatóis e Recifes contribuiria para tal catástrofe, por formarem um terreno de baixa altitude sensível às mudanças marítimas e avanço da água. Mas, por outro lado, não há cursos d'água obrigando a população local a coletar toda a água da chuva para sua manutenção. Divido a todos esses fatores, o governo local, associado a outros países vizinhos, vem fazendo campanha em diversos canais, inclusive da ONU, para uma maior conscientização acerca das consequências das mudanças climáticas no planeta Terra. Indo para o panteão europeu, nós temos uma monarquia, na verdade um pequeno principado conhecido como Liechtenstein, situado entre a Áustria e a Suíça, com a cidade de Wado sendo sua capital, seu território é como um todo composto por montanhas, exceto na porção oeste, onde predomina as planícies férteis do vale do rio Reno. O nome Liechtenstein provém da fusão das palavras Liechten, que forma variante do termo Liechtenclara em alemão, e Sten, pedra, o mesmo idioma. Portanto, o significado literalmente da língua local significa pedra clara. A sua associação com o principado deve ter sido a família Liechtenstein, a comprar e unir os comandados de Schellenberg e Wados, dando origem ao atual território do país. O imperador romano-germânico permitiu à dinastia renomear a sua nova propriedade com o próprio nome da família. Tal sobrenome, por sua vez, vem do castelo de Liechtenstein, na Áustria, habitado pela mesma família há séculos. Apesar da pequena extensão territorial, Liechtenstein é um país muito rico. Sua economia é bem desenvolvida e industrializada. Os principais segmentos da indústria são têxtil, farmacêutico, próteses, dentárias e entre outros. As baixas tarifas de impostos fizeram com que o país atraísse milhares de empresas atualmente. E atualmente, mais de 75 mil empresas têm sede no país. Outro elemento importante para a economia nacional é o turismo. E diferente dos colocados anteriores, que são ilhas em locais completamente desfavorecidos, Liechtenstein possui um ótimo padrão de vida. O Bipik per capita é um dos maiores do planeta. Com 118.040 dólares. Com média de 0,891, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de Liechtenstein, ocupa o sexto lugar no ranking mundial de IDH, conforme dados divulgados no ano de 2010 pela ONU. Seu atual soberano é o príncipe Hans Adams II. Está desde 1989. E por último, mas não menos importante, o mais legal de todos, o último colocado é San Marino. Muito parecido com o colocado anterior. Esse é um dos países mais antigos do mundo, sendo fundado oficialmente no dia 3 de setembro de 301 a.C. Ainda na época do Império Romano, com sua capital com o mesmo nome, a língua oficial, sendo italiano, trata-se de um pequeno país encrustado no território, e na costa do mar Adriático, e tem um charme medieval fascinante. São ruas, pequenas vielas e paralelipípedos e castelos no alto de um penhasco com vista para o mar. Conhecido oficialmente como República de San Marino, ou Sereníssima República de San Marino, seu fundador foi Giacomo Marino, que era oriundo de uma das ilhas da costa da Dalmácia. A partir disso, cresceu e reuniu novos moradores e elaborou seus próprios estatutos em 1600. Como a Itália somente foi unificada no século XIX, San Marino não aderiu à unificação. Apesar de ser muito industrializado, San Marino tem uma das maiores rendas per capita da Europa. O turismo é a principal fonte de renda do país. Devido a sua proximidade com o porto de Rimini no mar Adriático. Outras fontes de renda são bancos, produtos eletrônicos e cerâmicas. Cultivam-se vinhas e cereais e criam-se ovinos nos campos. San Marino também possui um dos menores exércitos do mundo, com diferentes ramos e funções, incluindo desempenho cerimonial, patrulhamento das fronteiras, montar guarda em prédios do governo, da polícia e de assistência dos principais processos penais. Eles também possuem uma polícia especial, o Corpo da Gendarmaria da República de San Marino. É tecnicamente parte das forças militares do país. San Marino é uma diarquia, ou seja, um sistema de governo executado por duas pessoas. É presidido por dois capitães regentes que são chefes de estado por um prazo de seis meses. Atualmente são Oscar Mina e Paolo Rondelli. Pessoas, esse é um país em outro país. É isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de você deixar seu like, seu sininho, sua inscrição, isso é muito importante. Por favor, me siga nas redes sociais, estão todas aqui, no link na descrição do vídeo. E por favor, se você tiver mais uma sugestão, deixe aí nos comentários, beleza pessoal? É isso aí, até a próxima semana ou até o próximo dia. Valeu, falou, obrigado e fui!